Este mundo é ser o vencedor Quero escoltar nas ruas e na mão Quero ser alegre, todo o lutador Guardar o contato, todo o meu salvador Guardar o contato, todo o meu salvador Que a nuvem do mar não te cobrirá Quero ser alegre, todo o lutador Quero ser contato, todo o meu salvador